3, 2, 1... Nós somos uma porta das duas! Eu sempre achei que certas coisas mudariam Alguns detalhes que determinam o caminho Lá no fundo era o que queria mais O que era nada do que vivia Você me perguntou onde vai ser Irão que eu vou em escolher Todas as vezes, em todos os momentos, pare pra pensar Se é o que realmente tinha que fazer Eu não consigo explicar Todos os motivos, se é que eles existem para me deter Você me perguntou onde vai ser Sabemos pra eu querer me ver Juro que eu queria achar, mas ainda não Nos entendemos Pra te convencer a se expressar E falar o que desejar E cinco dias sem te ver É uma certeza Você me perguntou onde vai ser Irão que eu vou em escolher Todas as vezes, em todos os momentos, pare pra pensar Se é o que realmente tinha que fazer Eu não consigo explicar Eu não consigo explicar Todos os motivos, se é que eles existem para me deter E se a razão me distrair embora E se pensei no certo era não te ver mais Cinco dias sem te ver Me deram a certeza de querer te conhecer ainda mais E sem você a toda e qualquer hora E esquecer detalhes, coisas tão banais Mesmo sem saber porquê Mesmo sem saber o que fazer Nada mais me importa, vale fazer aquilo que não vai ter bom Perdi-se claro que valia a pena Pra depois me arrepender E sofrer e imaginar o que podia ser E o que devia acontecer E o que eu fazia Não quero que as coisas sigam esse caminho Tem que escolher Vejar de lado os ideais E ver o que vai dar E aproveitar E permitir sonhar Cada dia mais demais E poder entender Onde vai ser E não se Deus for em escolher Todas as vezes Em todos os momentos Pare pra pensar Se é o que realmente tinha que fazer Eu não consigo explicar Todos os motivos, se é que eles existem para me deter Segundo que olhe é o lugar É.. MOLO." MOLO." BOLO MI kw tidy Detão Gato... Ué!